Ser catequista não é uma profissão, mas uma vocação. A frase é do Papa Francisco e indica muito bem o valor do trabalho desses voluntários que tem como intuito principal propagar o Evangelho e os ensinamentos de Cristo. Na paróquia de São Raimundo, no bairro Pissarra, Foraninha Sul de Teresina, encontramos a Maria das Dores, conhecida pelas crianças como a Tia Dorinha. Há 43 anos, ela cumpre a missão de catequizar. Fui criada aqui na Igreja São Raimundo do Nato e o Freador, eu queria ser catequista, e o Freador me fez um convite. Aí eu aceitei ser catequista e gosto muito desse trabalho, e que eu desejo trabalhar até quando eu puder. O coordenador da catequese da paróquia de São Raimundo, Antônio de Pádua, é catequista há cinco anos. E explica como é desenvolvido este trabalho evangelizador com os fiéis da comunidade. É uma alegria e um desafio. A gente sabe que ensinar, ajudar as pessoas a crescer na fé, eu digo assim, que a catequese é uma família. A pia é o útero da igreja, o pia batismal é o útero da igreja. E a gente é mais ou menos aquela fase de gestação ali, no início, que fica cuidando da criança que está crescendo, nascendo na fé, e depois é uma fase de crescer na intimidade com Deus. Quando já está ali na perseverança, na crisma, na comunhão, a gente se prepara para crescer, até ele alcançar a maturidade, a maioridade, como assim dizer, na fé, que é o crisma, a pessoa assumir por elas mesmas. Mas existe também a catequese cotidiana, que não para. Hoje, nós, catequistas, continuamos nos formando, nós não paramos. Sempre estudando, tendo a vivência em comunidade, e vivendo a nossa fé nas celebrações, na missa, na oração. Os encontros de catequese da paróquia de São Raimundo são realizadas no Centro Frei Eliodório, localizado ao lado da igreja. Hoje, cerca de 70 catequizandos recebem dos catequistas ensinamentos que vão levar para a vida inteira. Aqui, atualmente, está organizado com a pré-catequese, para as crianças ainda pequenininhas. Depois, mais ou menos, quando tem 9, 10 anos, elas passam para turmas de primeira eucaristia, para se preparar para receber a primeira eucaristia. Depois da primeira eucaristia, tem um grupo de perseverança, que as crianças podem continuar. Aí, podem fazer várias atividades na paróquia. A gente está buscando reativar os coroinhas, reativar outros serviços que as crianças podem estar participando e exercendo. Quando está com 14, 15 anos, mais ou menos, eles vão para a turma de crisma, crisma de jovens. Aí, vai até uns 18 anos, a turma de jovens de crisma. Os que são já maiores de idade, tem a turma de iniciação à vida cristã, catequese de adultos. E a gente está num processo de implantação na paróquia, treinando os catequistas para o processo do catecomenato. Então, a gente está tendo as formações, já desde o ano passado, para implantar, de fato, aqui o catecomenato. Os ensinamentos desses catequistas vêm contribuindo de forma decisiva na formação, tanto religiosa, como também de cidadania, dessas crianças e adolescentes que participam dos encontros evangelizadores. Venho aqui na catequese porque eu me sinto bem, porque eu também estou ajudando aqui, tocando violão, porque eu sei tocar violão. E eu me sinto feliz aqui nesse lugar. Por que você se sente feliz? Porque eu sinto que eu estou com pessoas boas, eu estou fazendo ações boas e me comunicando cada vez mais com Jesus. Gosto de participar da catequese, das dinâmicas que a nossa professora faz com a gente. Estar seguindo Deus é muito bom. Para a tia Dorinha, a cada turma nova que passa pelo Centro Frei Heliodório, a sensação de dever cumprido se renova. E fica nítido o exemplo e o legado que estes voluntários da fé deixam para os cristãos. Eles continuem levando, eles consigam levar a palavra de Deus, né? Inclusive, eu tenho dois catequistas, um que já foi padre e uma irmã religiosa, irmã Socorrinha. Aqui na Matriz, eles podem vir domingo pela manhã, já trazendo as crianças, que nós fazemos a inscrição, ou durante a semana na secretaria, falando com alguns catequistas. Nas comunidades também que nós temos, eles podem se apresentar lá e colocar esse desejo que querem entrar na turma de catequese. E aí a gente vai orientar cada caso conforme a situação. E aqueles que ainda não são batizados, também nós fazemos essa preparação em comunhão com a pastoral do batismo. E aí a gente vai ouvir o batizados, também nós fazemos essa preparação em comunhão com a pastoral do batismo.